Nem me lembro de quando somei Só te peço Se por acaso ela entrar no bar Só te peço Se a casa ela entrar Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Chegando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo, todo embriagado Vai gato, quando ela não chega Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Não tira ela Da cabeça Tá chegando aqui não Escopo até derramar Alô versão, fecha a conta do bar Que hoje eu só saio daqui Olha lá, me ligar Fecha a conta, tudo que cê pode ficar Seu garçom eu já te incomodei Nem me lembro de quando somei Só te peço Se por acaso ela entrar no bar Só te peço Se a casa ela entrar Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Chegando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo, todo embriagado Vai lhe dar, quando ela não chega Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta É um cara de camisa preta Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo, todo embriagado ipada